Olá, Láucia! Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá ligadinho no jornal local. Pois é, olha só que a atitude bacana da polícia militar que mostra mesmo, né, como é importante a acessibilidade. A gente conversou com o cadete que aparece aí nas imagens conversando com as vítimas por linguagem de sinais e ele contou pra gente que a PM foi acionada ontem à noite pra atender uma ocorrência lá na quadra 2 de Sobradinho, um homem ter invadido a casa dessa família e depois fugido pela área verde da cidade. Quando eles chegaram lá, os policiais, eles se depararam com os moradores, com as vítimas, todos são deficientes auditivos. E aí esse cadete conseguiu colocar em prática tudo o que ele aprendeu no curso de formação. A gente tem uma matéria chamada Libras aplicada à atividade policial. Então eu tive que puxar ali na memória algumas coisas, né, pra cumprimentar, pra perguntar como é que era a roupa que ele tava vestindo, né. Confesso que as coisas não saíram tão fluentemente, né. Alguns minutos depois, uma viatura da área conseguiu abordar um suspeito. De imediato as pessoas reconheceram, né, que o rapaz ele não levou nada da residência. A gente encontrou lá uma lata que ele tava comando crack ali próximo, mas ele de fato chegou a penetrar na residência dos solicitantes. O mais interessante mesmo foi essa atuação inclusiva, né, com essas pessoas que realmente têm uma dificuldade. Primeira vez que eu vejo, assim, a felicidade, né, das pessoas com deficiência auditiva com o trabalho da polícia militar por conta de utilizar a linguagem de sinais, né.